Música Estamos transmitindo diretamente da Fila da Alegria. O que é a Fila da Alegria? Fila da Alegria é o dia que os novos alunos da UFMG vêm fazer o registro acadêmico para fazer a matrícula. Vamos lá então para o nosso quiz dos calouros. O que são os CEAS, os DEAS e o DCE? O que seriam isso? São entidades que representam os professores perante a reitoria? Primeira opção. Segunda opção, são órgãos responsáveis pela organização de festas na universidade? E terceira opção, são órgãos representativos dos alunos perante a universidade? Tempo para a resposta. Ou a filósofa levantou a mão? Finalmente! Ela estava numa lentidão assim, muito crítica, fica analisando demais as coisas. Dá listo, tem que ser rápido aqui minha filha. Vamos lá então. Juliana Dantas é a nossa filósofa. Chuto A. Chuta a letra A? É. Será que ela consegue repetir a letra A? Não, acho que não. Ela está chutando mesmo, não é isso, Juliana? A letra A é o seguinte. São entidades que representam os professores perante a reitoria. Felipe Elias, meu xará. Está certa essa resposta, Felipe? A resposta está errada. Ah, muito bem! Eu adoro quando isso acontece! Muito bem! A alternativa correta seria a letra C, né? C-A's, D-A's e o D-C-E são os órgãos representativos dos alunos perante a universidade, né? Os centros acadêmicos, os diretórios acadêmicos e o diretório central dos estudantes são órgãos que representam os interesses dos alunos em relação à universidade. Eles são compostos por alunos e eleitos de forma democrática. As questões relacionadas à infraestrutura da faculdade, à formação acadêmica e lazer do estudante também podem ser resolvidas com o auxílio dessas entidades. Vamos lá! Aline, agora é contigo. Próxima pergunta. Vamos lá! O que é um projeto de extensão? Letra A. É união de ensino, pesquisa e extensão, processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação entre universidade e outros setores da sociedade. Letra B. Um projeto de pós-graduação universitária. E letra C. O aluno pode escolher mais uma graduação para se formar na UFMG depois de concluir a primeira. Além de acertar, eu quero que elas repitam a alternativa. Aí vai ser muito difícil. Você vê a cara dos veteranos atrás, na hora que você está falando. Eles não sabem de nada. Absolutamente nada. Não sabem de nada que você está falando. Nada, nada, nada. Vamos lá! E aí, meninas? Letra A, letra B ou letra C? Quem vai? Ó! O sistema é bruto? Levantou a mão? Vamos lá, hein? Vamos lá! Vamos saber dela direitinho. Vamos lá, Dominique. Qual é a resposta certa? A, B ou C? Letra A. Só não sei repetir, mas é a letra A. O que você acha que é a letra A? É grande pra caramba, né? Pode ser, pode ser. Você pode se dar mal com isso. Ela disse que é a letra A. Quem vai responder essa pergunta? A Marina... Cristeli! Vamos lá, Marina! A judoca Marina Cristeli. A resposta é a letra A. Sim, está correta. Muito bem! Sistema é bruto. Passinho à frente. Palmas pra ela! Aê! E a grande vencedora, né? Vamos conversar com ela. Aline, muito bem. Dominique, vem cá. Está com os paparazzis. Dominique, manda beijo e abraço pra quem você quiser. Olha, eu gostaria de agradecer muito a minha torcida, a Associação Atlética da Escola de Jardim. Aqueles três marmanjos ali? Aqueles três ali, exatamente. Eles torceram muito e me ajudaram muito a vencer. Isso mesmo. E você vai ganhar o nosso kit, né? Da nossa parceira aqui, Editora UFMG. O kit tem livro, o kit tem agenda. Agenda não, né? O kit tem revista. O kit tem um monte de coisa. Tem um squeeze também, de um bocado de gentileza. E por aí vai, adesivo da rádio. E você vai ganhar também uma camiseta da rádio pra você utilizar. Vai, vai, vai. E você vai ganhar também uma camiseta da rádio.